Boa tarde a todos, estamos iniciando agora mais um bate-papo com o ídolo. O personagem de hoje é Xande Melo, técnico do Blumenau Futsal. Vamos estar interagindo com a torcida, com os amantes do futsal nessa tarde de quinta-feira. Pessoal, a gente recebeu algumas perguntas, a gente vai fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, a gente vai fazer a apresentação de quem está aqui hoje na mesa. O presidente Marcelo Weber do Blumenau Futsal, técnico Xande Melo. Eles vão estar interagindo em uma faixa de uns 40 minutos, vamos vendo como é que vai saindo a entrevista. Então, a gente vai em primeiro lugar. Xande, já quer falar alguma coisa para a gente abrir a conversa nessa tarde? É um prazer agradecer à Liga Nacional de Futsal por esse espaço, que já vem fazendo toda a temporada. Isso é muito bacana para essa participação. Hoje a gente vai ter a participação do nosso presidente também, o momento que o Blumenau vive. Essa parte rápida que teve do Blumenau Futsal começou em 2017. Teve o convite no final de 2017 para participar da Liga Nacional em 2018. No final de 2018 comprou a franquia da vaga da Liga Nacional. E a gente vai estar conversando com todos os ouvintes, os torcedores, os amigos, o pessoal que acompanha o Futsal. Isso para nós é muito bacana para poder estar interagindo, aprendendo, escutando e compartilhando toda a nossa realidade do dia a dia aqui do Blumenau Futsal. Presidente Marcelo Weber, alguma coisa a acrescentar nesse início de entrevista? É sempre um prazer, né? Se nem poder falar um pouco da nossa modalidade do Futsal, que coisa que a gente tanto gosta, né? Mandar aquele abraço especial para todo mundo e mais especial ainda para a torcida do Blumenau Futsal, que é quem nos apoia, que é quem está aqui no dia a dia, né? Quem sempre está junto com a gente para fazer a gente ter sempre mais força para buscar aí o melhor para o Futsal e o melhor para o Futsal aqui do Blumenau. Show de bola! Você que está acompanhando, já tem 25 pessoas aí na transmissão, na live da Liga Nacional. Mande sua pergunta aqui que a gente vai estar repassando para os dois nesse tempo real que nós vamos estar aqui. A gente recebeu algumas perguntas iniciais aqui para o técnico Xande Melo. Vamos lá, Xande! Amalvi, foi a equipe que mais marcou sua carreira como atleta? Na verdade, naquele período foi sim, né? Foram 11 anos jogando em Jaraguá do Sul, né? De 1999, quando começou o projeto, né? Com o Braikal. Aí foi até 99, 2000, né? Em 2001 a Amalvi começou a patrocinar e foi até 2010. Realmente foi uma época especial, maravilhosa, única, né? Eu como atleta sempre compartilho isso com todos, né? Foi onde eu realizei todos os meus sonhos como atleta. Realmente foi especial, né? Um grupo de jogadores, um grupo de pessoas, uma cidade inteira envolvida num projeto, né? Que começou simples, né? Com uma categoria juvenil mesclado com alguns jogadores adultos, né? No primeiro ano, em 99, que eram mais uma participação e realmente deu muito certo. A gente já foi campeão estadual de jogos abertos, né? Já fomos para Taça Brasil em 2000, né? Fomos para as duas finais de novo, de estadual e jogos abertos, né? No outro ano. Em 2001 a gente teve a Amalvi como patrocinadora, já jogamos a Liga Nacional aquela temporada, né? O Ferretti foi para lá, né? Colocou toda a sua metodologia, né? O encaminhamento de todo o projeto, né? E ali foi até 2010, né? Foram momentos especiais, momentos brilhantes. Mas tive uma passagem também como atleta muito importante para mim da minha carreira quando eu saí aqui de Blumenau em 1992, que eu servia o 23 Batalhão de Infantaria aqui e fui para a equipe da Tupér de São Vento do Sul, que fiquei de 93 a 98 lá. Então foi um momento também único assim para mim, porque quando eu saí de casa tive um sonho de jogar futsal e lá realmente realizei muitos sonhos, né? Trabalhei na empresa da Tupér Móveis durante quase quatro anos, né? E a gente foi vice-campeão brasileiro em 97 também, conseguimos o tricampeonato dos Jogos Abertos do Estadual. Também foi um momento importante ali no começo da carreira para o desenvolvimento também do esporte daquela cidade, né? E depois como técnico também tinha que agradecer também a crona em Joinville, né? Fiquei quatro anos como auxiliar, três anos auxiliar do Ferretti, depois um ano auxiliar do Vander também, de 2012 a 2015. Então foram momentos marcantes assim da carreira, né? O início também como treinador em Rio do Sul, né? 2010 e 2011. Foi uma experiência marcante, assim, foi a transição de atleta para treinador, né? Juntamente com o seu Nilo lá, que era o presidente da Fundação Municipal de Esporte, né? Foi um momento importante assim na minha carreira, que me preparou também para esse momento agora como técnico, né? Então, mas a Mal, sem dúvida nenhuma, respondendo a pergunta, com certeza foi um momento marcante, né? Onde, tanto as competições a nível estadual, né? A nível nacional e a nível internacional também. A gente foi quatro vezes vice-campeão mundial, né? 2005, 2006, 2007 e 2008, né? Foi muito marcante, foi muito legal, né? A transição também da Arena Jaraguá, né? Que ficou pronta em 2007. Foram feitas quatro finais e ligas seguidas lá, né? 2007, 2008, 2009, 2010. As finais de 2005 e 2006 foram na cidade de Brusque, né? Porque o ginásio não estava pronto, né? Então foram momentos especiais e marcantes. Onde eu pude fazer a minha faculdade de educação física também, na faculdade de Angada, lá em Jaraguá do Sul, onde também me preparou para esse outro momento da minha carreira. Show de bola, Xande. Marcel, desde 2017, tocando esse projeto do Número Futsal, ao lado do Xande, como é que é esse desafio de liderar um time que começou com o objetivo de competir estadualmente e hoje lhe carrega as bandeiras, as cores da cidade a nível nacional? É um grande desafio, né, Sidney? A gente, quando começou a equipe, era numa tarde de domingo, né, Xande? A gente estava num jogo aqui do Metropolitano, eu e o Xande, e a gente realmente não tinha essa ideia. A gente pensou naquele momento, já que a ADL, que era quem tocava o futsal aqui em Brumenau, tinha parado no ano anterior, o Xande era inclusive o treinador na época. Então, o Brumenau ficaria sem uma equipe, né? E como a gente sempre gostou do futsal, estava sempre envolvido na parte amadora, e a gente, como amigo pessoal de algum tempo já, conversamos, o Xande expôs as dificuldades que tinha para fazer a equipe, e saindo do jogo do César, ligamos para o Alexandreã, e naquele momento, naquele dia de domingo, naquele domingo à noite, fomos lá para o meu apartamento, em casa, tomamos um café, e ali a gente idealizou o Brumenau Futsal, né? Começamos em 2017, jogando a Copa Santa Catarina, campeonato estadual, fomos vencedores da Copa Santa Catarina, com uma média de público absurda, a gente não... Por mais ambicioso que a gente fosse, ou por mais sonhador que a gente fosse, não imaginávamos, já no primeiro ano, conseguir algo nesse nível, conseguimos ser campeão da Copa Santa Catarina, fomos muito bem no estadual, diante de todas as dificuldades que a gente tinha, partimos, então, o convite para a Liga Nacional, jogamos como convidados, mas a gente sempre quer mais, né? E o Brumenau é assim, né? O Brumenau não aceita qualquer coisa, o Brumenau sempre quer mais, o Brumenauense, o torcedor do Brumenauense é muito... Ele cobra muito, ele quer resultado, então, a gente sempre busca mais, então, a gente foi atrás, realmente, não queríamos ser apenas um participante, um convidado, e fomos atrás para conseguir essa vaga na Liga Nacional, né? Agradecemos muito aos apoiadores, né? A Fundação Esporte Esportes, que sempre nos apoiou, desde o primeiro momento, né? E os outros patrocinadores, que sempre nos deram essa condição de conseguir fazer uma equipe para estar disputando, né? Conseguimos, então, aí comprar a franquia da vaga da Liga Nacional, que, se a gente for analisar, né, de todos os participantes, eu acredito que pouco mais da metade dos clubes são proprietários da vaga, e essa vaga, realmente, hoje, é do Brumenau Futsal, é da cidade de Brumenau, é do torcedor de Brumenau, então, isso já é motivo de bastante orgulho, né? A gente vem tentando fazer um trabalho dentro da, claro, das nossas possibilidades financeiras, e eu sempre friso, né, isso foi sempre a minha, um norte, que a gente só vai fazer o que a gente conseguir pagar. Então, assim que tem sido desde 2017, fizemos isso em 2018, estamos fazendo em 2019, e, por isso, sempre que a gente tem a possibilidade de falar isso para o nosso torcedor, de expor isso para o nosso torcedor, para que mais pessoas entendam que o projeto não é um projeto para um ano, para ir lá e jogar, talvez ir muito bem, mas ir como convidados. Isso é um projeto para muito tempo, né? O Marcelo vai vir aqui, o Marcelo vai passar, outros virão e o projeto vai continuar. Então, essa é a nossa ideia, sempre foi essa a nossa ideia, o nosso planejamento de um projeto de muito tempo. Show de bola, Marcelo! Pessoal que está interagindo com a gente aqui, estou sentindo falta da torcida do Leal Futsal, hein, pessoal? Você que está acompanhando aí, manda seu comentário aí para a gente, que a gente vai ler aqui na transmissão. Quem mandou um comentário aqui foi o Evandro Corballi, narrador da Rádio Web Esportiva. Abraço a essas duas pessoas, ícones do esporte de Santa Catarina. Obrigado por manter vivo um time aqui da nossa região. Quem mandou outro comentário aqui foi o Diego Kraus. Ele não falou nada, mas botou as bolinhas, as palminhas, ali comentando com a gente. Pessoal, vamos a outras perguntas aqui que foram enviadas pelos internautas. Xande, o que é mais difícil? Ser jogador de futsal ou ser treinador? Ser técnico, sem dúvida nenhuma, é muito mais difícil, muito mais complexo, muito mais desafiador. A carreira como atleta tem uma preparação, tem um entendimento. Ali você vai estar compartilhando informações com 10, 15, 20 pessoas, às vezes que pensam diferente de você. Então, um desafio bem bacana, que era uma coisa que eu me preparei depois para a técnica, até quando eu parei de jogar, fiz a minha faculdade de Educação Física, fiz a minha pós-graduação. E espero, a gente fez também a Escola Nacional de Treinadores também, no nível 3, com excelentes profissionais, excelentes professores. Mas, como técnico, é muito mais difícil, assim, para estar programando, estar planejando, tem um entendimento do atleta também. Eu tive excelentes professores, eu tive excelentes mestres que passaram pela minha carreira, pela minha vida, que me ensinaram, compartilharam comigo muito conhecimento, muito aprendizado. Então, esses desafios hoje, nós levamos isso para os atletas, com essa mescla como nós temos hoje, de jogadores mais experientes, jogadores jovens, para estar desenvolvendo um melhor trabalho aí no Bruneral Futsal. A gente foi surpreendido essa semana com a saída do técnico Fernando Ferretti, do Jaraguá Futsal. Uma das perguntas que vem aqui para a gente é o que vocês acharam da saída do Ferretti e a chegada do Lucas Chioro no Jaraguá. Bom, eu acho que tudo é um ciclo, né? De repente, Jaraguá, Ferretti, a diretoria do Jaraguá, tem um contato bastante próximo com o Márcio, presidente do Jaraguá Futsal, a gente troca informação, é muito importante essa troca de informações, inclusive, e é melhor que seja dessa forma, quando as duas partes veem que o ciclo, acabou que se comece um novo, né? Então, isso realmente pode acontecer, eu acho saudável que aconteça de uma forma inteligente e amigável, para que não se desgastem as partes e para que o clube sempre seja o beneficiado com isso. Então, sempre pensando no melhor para a equipe e no melhor para o clube, vejo como saudável. Eu acho que de uma forma muito profissional foi colocado, né? A gente não tem o acesso, né? O que realmente aconteceu, né? Para fazer uma avaliação disso ou daquilo, né? Mas, o modo como foi colocado, né? Eu não acompanhei pelas redes sociais, assim, vi uma entrevista ou outra, né? Falando sobre isso. Mas, eu acho que como o Marcelo mesmo comentou, né? A gente já pode ter uma ideia da grandeza que é o Ferreti ali em Jaraguá do Sul, né? Por tudo que ele representa, tudo que ele passou, tudo que ele ganhou, tudo que ele venceu, né? Tudo aquilo que ele construiu na cidade de Jaraguá do Sul, né? E sair equilibrado, né? Com o presidente hoje, com o Márcio, né? Amigavelmente, né? Com o acerto da melhor maneira possível. Eu acho isso muito positivo, né? E fica como exemplo isso aí, né? E a gente deseja também todo sucesso, né? Para o Lucas, que está chegando, que é um excelente profissional, né? Trabalhou muitos anos no Corinthians, na categoria de base, depois no adulto. Foi muitos anos auxiliar do PC também, um excelente profissional. Que ele seja muito feliz na cidade de Jaraguá do Sul. Falamos do Márcio, presidente de Jaraguá. Inclusive, ele está acompanhando a gente na live. Até mandou um abraço para vocês, Marcelo e Xande. Obrigado. Botou grande Xande, presidente Marcelo. Nova geração de treinadores e gestores, pessoas do bem. Mandou um grande abraço. Obrigado. A gente está recebendo outros comentários aqui. O Adivaldo Taborda. Parabéns pelo projeto. Sou de Benedito Novo. Acompanho sempre que posso e amanhã estarei lá contra Carlos Barbosa. Mandou um comentário aqui. Até importante. Amanhã, sexta-feira, Lumenau Fussal e Carlos Barbosa. Mais uma partida da equipe buonalense na Liga Nacional. 8h15 no ginásio do César. Vamos lá com as outras perguntas que a gente tem por aqui. O quem está acompanhando a gente também é o Dian, o jogador de Sals. História no Jaraguá. É verdade que o Jaraguá procurou o Xande Melo após a saída de Ferretti? Uma das perguntas que o internauta acabou de enviar para nós aqui. Xande, quer responder? Vamos passar? Não, na verdade, isso é muito importante, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de situação, esse tipo de questionamento. Quanto mais verdadeiro, quanto mais honesto for. Como nós sempre fomos aqui, a gente nunca escondeu nada de ninguém. Isso é uma coisa muito importante. O Márcio é um cara, um grande gestor, um grande profissional. Ele sabia do projeto, ele sabia como nós estamos envolvidos no projeto aqui. A gente já conversou várias vezes sobre gestão, sobre a sequência tanto do Jaraguá Futsal como do Blumenau Futsal também. Eu respeito muito. Ele tem uma ideia muito bacana de dirigir a equipe de Jaraguá. Tem o Sub-20, tem as coisas acontecendo lá também. Como nós também aqui queremos outros desafios também. A gente está atrás de um projeto a nível federal também. Então, a gente sempre conversou muito, né? A gente tem uma amizade muito bacana, né? Mas existe esse respeito profissional e ele sabe que eu estou aqui envolvido com o Marcelo também, né? Nesse projeto, né? Para curto, médio prazo, como o Marcelo falou também. E a gente deseja tudo de mais especial e maravilhoso para o Márcio lá de Jaraguá Futsal. Boa, Xande. Uma pergunta, essa aqui eu acho que vai mais para o nosso presidente Marcelo Weber. Existe a possibilidade do Blumenau jogar no Galegão a LNF 2020? Bom, seria muito interessante para a gente. Nós gostaríamos muito. Mas, infelizmente, o Galegão não nos permite isso pela dimensão. Pela dimensão da quadra. E a gente não vê isso a curto prazo como possível, né? Isso seria um projeto de médio para longo prazo. Tendo em vista que se tem que fazer uma obra de grande porte no Galegão. E a gente não vê uma movimentação na cidade para que isso ocorra. Eu acho que o mais provável é uma construção de uma nova arena a uma reforma do Galegão. E eu vejo isso com bons olhos. Acredito, gosto muito do Galegão. Mas acredito que hoje a melhor solução para o esporte blumenauense seria a construção de uma nova arena. Temos vários locais em Blumenau que seriam muito bons. Onde teríamos mais estacionamento. O Galegão já é um problema com estacionamento. Temos muitos problemas na região ali do Galegão. Por ter muitos eventos. Por ter a Vila Germânica. Por ser uma localidade apertada. Então, tem de muitas dificuldades. Então, eu vejo com melhor olhos até uma construção de uma nova arena. Quem sabe isso pode vir a acontecer. A gente está também buscando, né? Alguns parceiros estão buscando recursos. A gente está pensando num projeto para que no futuro sim construa a arena do Lumenau Futsal. E isso não é só uma ideia jogada ao vento. Isso realmente é um projeto a médio e longo prazo. Já tivemos conversas com o secretário aqui da cidade de Blumenau. Que nos falou que se tiver um projeto realmente bom, consistente. Existe sim a possibilidade da prefeitura ceder o local. Então, a gente faz um projeto federal. Busca um recurso. A prefeitura entra numa contrapartida com o terreno, né? O espaço físico. Quem sabe, né? Aí a gente consegue fazer uma arena, né? Não só para o Lumenau Futsal, não só para o Futsal. Mas sim para todas as modalidades. Exemplo, vôlei, basquete. Para todas as modalidades. Randebol, inclusive. Então, esse é um sonho nosso e um objetivo a médio e longo prazo. Hoje, o nosso primeiro objetivo é estabilizar o Lumenau Futsal. É fazer o Lumenau Futsal ter categorias de base. É fazer o Lumenau Futsal ser mais competitivo na Liga Nacional, no Campeonato Estadual, nos Jogos Abertos. Esse é o nosso projeto de agora, né? O primeiro foi comprar a vaga na Liga. Já compramos. Estamos pagando. Estamos equalizando. O ano que vem é um passo a mais. Então, assim, a gente vai caminhando conforme as coisas vão acontecendo. E vejo com bastante tranquilidade, bastante naturalidade, que vai acontecer daqui a pouco. Chove de bola, Marcelo. A gente recebeu um comentário aqui do Carlos Eduardo. Tive o prazer de jogar com o Xande na Malve. E depois ser treinado por ele em Rio do Sul na sua primeira vez como treinador. Uma pessoa sensacional que tive o prazer de conviver por muito tempo. Aprendi muito com ele e ele é muito merecedor da sua carreira. Tanto como jogador, que ganhou tudo, tanto como treinador. Um abraço, amigo. Sucesso. Café. Desde 99, ele já era mirim naquela época, quando começou o projeto. Ele era o pegador de bola e depois foi crescendo. Eu acho que ele é um dos poucos jogadores campeões estaduais mirim, infantil, infanto. Ele tem uma carreira brilhante na categoria de base. E depois, em 2010, quando eu parei de jogar, a gente iniciou o projeto em Rio do Sul. Ele foi um atleta muito importante para nós lá também. Um excelente talento. Fiquei sabendo que ele acabou a Faculdade de Educação Física e hoje está seguindo a sua carreira. Desejo todo sucesso. Faz um tempo que eu não converso com ele. Os pais dele são pessoas especiais, maravilhosas, da cidade de Jaraguá do Sul também. Onde a gente ficou muito tempo. Muitos amigos, muitos colegas, muitos profissionais que trabalharam, conviveram conosco. Tanto do lado profissional como do lado pessoal. Grande abraço, amigo. Duas perguntas interessantes aqui para vocês dois, para o Xande e para o Marcelo. O que representa para o Lumenau a aquisição da franquia da Liga Nacional? E eu acabo emendando também com outra pergunta do Internauta. O que você tem passado para os jovens que estão começando a carreira? Na verdade, o Marcelo já respondeu sobre isso. Na verdade, nós começamos o futsal em Blumenau de novo. Como patrocinador, como era a Dering, ficou de 2000 até 2016. Teve uma participação maravilhosa. Mandar um abraço para o Peri, que fez um trabalho aqui maravilhoso. Foi quinto colocado em 2014. Depois, em 2015, ele pôde continuar o projeto. E depois ele foi embora. E hoje ele é o treinador do Minas Tênis. Ele também tem um papel importante nesse desenvolvimento do futsal na cidade. A importância da categoria de base. Hoje a Dering, a PAMA, fazem trabalhos especiais do Sub-7 até o Sub-17. Essa é uma ideia de nós continuarmos também. A SPACA também participa dos estaduais. Sub-9, Sub-11, Sub-13, se eu não me engano. Então, a continuidade dessa goizada, quando chega no 17 ano, ele joga os joguinhos abertos, que é 18 anos. Essa, quem sabe, seja o grande objetivo do Blumenau na sequência também. Para ter o Sub-20 e ter essa continuidade. Hoje ele já tem o espelho para alguns jogadores que já estão jogando no adulto. O caso do João, o caso do Alain, o caso do Kelvin. Acho que esse é o melhor exemplo. Ano passado eu fui convidado para a festa de encerramento da PAMA maravilhosa, lá pelo Reginaldo, que faz um projeto especial lá, desde a década de 90. Um cara guerreiro, um cara que sempre continuou aqui com o projeto. O Blumenau, a Ehring também com o Valmir. E isso que eu acho que é o mais importante, essa valorização da categoria de base. Eu vim da categoria de base aqui de Blumenau também. Então, essa aquisição da Liga Nacional era um sonho de a gente poder fazer o esporte aqui em 2017 a nível estadual. E com as médias de público, com o nosso torcedor apaixonado. Por isso a pergunta do Galegão, que botou 2 mil pessoas de média. A final contra São Francisco na Copa Santa Catarina foi mais de 3 mil pessoas. Então, essa paixão pelo esporte, não só pelo futsal, que a gente não vai falar só do futsal para estar usando só o Galegão. Nós acompanhamos aí o Marcelo, as finais do voleibol. Agora, sábado, já tem o mata-mata do basquete. Nós estaremos lá torcendo também pelo basquete feminino, dirigido pelo Camargo. O andebol, muito bem conduzido pelo Fausto lá. Então, a gente sempre teve essa facilidade entre os esportes aqui de Blumenau. Torcemos muito também. A Fundação Municipal de Esporte também tem esse papel importante no desenvolvimento do esporte na cidade. Então, essa aquisição da vaga da Liga Nacional, para nós, realmente foi um sonho. O Marcelo, a gente chamava ele de louco no primeiro ano, que era semiprofissional, trabalhava só um período. E, final do ano, a gente estava sendo convidado para a Liga Nacional, juntamente com o Egito, com o nosso próprio presidente da Fundação Municipal de Esporte, juntamente com o Alexandre, com nossos patrocinadores, que foram muito importantes para esse sonho se tornar realidade. Como participante, em 2018, fizemos uma grande campanha com todas as pessoas envolvidas, com o nosso torcedor, a Liga Nacional sendo jogada no SESI. E tanto que, final de 2018, a gente já estava comprando a franquia da vaga da Liga Nacional. Então, para mim, eu vejo com ótimos olhos essa compra. Tivemos uma dificuldade na montagem de 2018 para 2019, por causa dos valores altos da compra da vaga, mas nós já estamos se reestruturando, procurando nossos patrocinadores para 2020 e também acabar o ano bem, para que a gente continue de médio prazo, e também no sub-20, para que a gente continue para o melhor futsal da melhor maneira possível, com gestão, transparente e competitivo, como todos querem. Estamos entrando na reta final do programa. Vamos às últimas perguntas. Você que está acompanhando, mande a sua pergunta, que a gente vai ler aqui no ar. O presidente Marçalz Weber, técnico Xande Mello, irá responder ao seu questionamento. Vamos à próxima pergunta que a gente recebeu. Então, Blumenau tem feito muitas ações sociais. O trabalho da equipe do Xande passa muito por esse lado social? Eu acho até que eles estão falando isso, porque semana passada a gente realizou uma ação de doação de sangue no Hemosc de Blumenau. Xande, a pergunta até é direcionada a você. Como você vê essa situação? Eu acho muito importante, quando eu participei do projeto da Corona em Joinville, nós visitamos os hospitais, as crianças com câncer lá em Joinville, e aquilo ali me chamou muito a atenção. Como a gente pode contribuir, como a gente pode aprender, como o próximo, como um simples gesto de fazer uma doação de sangue. Eu tenho o meu caso particular da minha esposa no Renal Vida, ela está lá dos oito anos, ela é transplantada, então ela fez quatro anos de diálise, depois ela recebeu o rim da tia dela. Então a gente sempre está em contato, eles fizeram uma campanha maravilhosa agora, que nós também participamos. O Blumenau Futsal foi apoiador do Renal Vida também, que arrecadou quase cinco milhões de reais para o novo hospital, a nova série do Renal Vida, que foi muito bacana, ali próximo do Hospital Santo Isabel. Então foi uma grande campanha que nós participamos também. Então esse lado social, quando a gente vai poder ajudar o próximo, ter amor, ter carinho pelo próximo, e quando isso atinge a sua família, e quando nós precisamos disso, acho que isso é a coisa mais especial e maravilhosa. Então como nós temos dezoito anos no Renal Vida, eu sou muito agradecido a muitas pessoas, ao Marcelo hoje como meu amigo, tanto pessoal como profissional. Eu nem estava aqui, ele já estava tentando ajudar a minha esposa a fazer o transplante, em começo de 2012, começo de 2013, quando a gente jogou o torneio de verão junto. Então ele foi um dos caras que me ajudaram, o pessoal de Jaraguatsu, Ferretti, João, Fred, todo o pessoal de Joinville, quando eu estava, quando ela começou a emodialis, o seu Valdecir, que eu tive o prazer agora no jogo de domingo de dar um abraço nele, um cara super competente, um cara que, desde já, dou os parabéns para ele, que ele já patrocina a Corona de Joinville, desde 2005, projeto sério, um projeto honesto, que foi campeão agora em 2017, da Liga Nacional. Então, esse, esse algo mais que a gente pode fazer pelo próximo, isso realmente é uma coisa muito especial, né? Então, quanto mais a gente poder fazer, daqui a dois meses, quando vence, agora para a gente poder doar o sangue, a gente vai continuar fazendo isso lá no Emosc, onde a minha esposa também pôde fazer os tratamentos lá, antes de fazer o transplante, né? Então, isso realmente é maravilhoso, e a gente poder fazer essas ações aqui na cidade de Blumenau, né? Ano passado, a gente visitou umas crianças em desenvolvimento, a pedido do Egídio também, a pedido da Fundação, que eles mantém essas parcerias também, né? Para esses jovens que, às vezes, precisam de uma orientação, precisam de uma palestra, a gente foi jogar futsal com eles ano passado, com o pessoal da Fundação, que foi maravilhoso também, todo o Blumenau Futsal foi lá também, então, isso é muito bacana, né? E esperamos continuar, melhorar e ampliar essa parceria do Blumenau Futsal com essas ações sociais. Temos duas perguntas que a gente pode transformar em uma, uma para o presidente Marcelo, e outra para o técnico Xande Merrill. A pergunta para o presidente Marcelo, a equipe irá contratar mais alguém para essa temporada? E aproveito e emendando já para o Xande, na sequência, como está a situação do Rude? Então, contratações, né? São uma coisa bastante difícil, nessa fase agora, que a gente se encontra, nessa época do ano. Primeiro que para a gente contratar de uma equipe catarinense, ou se ela for uma equipe que está jogando a divisão especial, não vai poder jogar o campeonato catarinense, se ele estiver jogando a Liga Nacional, não vai poder jogar a Liga Nacional. Teríamos que trazer uma pessoa, com um atleta do exterior, talvez. Então, a janela agora está aberta, estamos analisando nomes, e ainda não temos nada de concreto, mas não vamos descartar a possibilidade. como eu falei anteriormente, o Menor Futsal, ele passa por um momento de estruturação. Então, eu vou, mais uma vez, pedir encarecidamente para o nosso torcedor, para que ele tenha paciência, que coisas muito boas estão por vir. Muito boas estão por vir. Não entro para perder, nunca entrei para perder, o Xande sabe, eles me chamam de louco de vez em quando, mas eu não gosto de perder nem para o ímpar. Então, a gente vai sim ser vencedor, nós vamos sim vencer, nós vamos, mas nesse momento, nós estamos em uma fase de estruturação, volto a dizer, e para nós, já é uma grande conquista, como você antes fez a pergunta, da aquisição da franquia da Liga Nacional. Os valores são muito expressivos, a franquia da Liga Nacional custa 650 mil reais, então é um valor expressivo, e a gente hoje é proprietário da franquia da Liga Nacional. Só que para isso, a gente tem que fazer como a gente, às vezes na vida particular, quando a gente quer comprar alguma coisa, a gente tem que racionalizar o recurso, correto? Então, foi isso que a gente tentou fazer esse ano. Levamos um pouco, não vou dizer de azar, mas talvez de má sorte, de ter muitas contusões, por vários jogos em que a gente não saiu vitorioso, jogamos com a equipe extremamente desfalcada, ou com alguns jogadores, inclusive, fica o meu grande agradecimento à nossa equipe, já de antemão, por toda a dedicação dos nossos atletas. Aqui, a gente sabe internamente quantos já jogaram no sacrifício, para quê? Para que a equipe pudesse tentar fazer um bom futsal, para que a gente possa representar a nossa cidade. Então, quem acompanha realmente o projeto de perto, sabe o quão difícil é você montar uma equipe competitiva na disputa mais difícil do mundo do futsal. A Liga Nacional, hoje, não tem o medo de errar, que é a disputa, ou é o campeonato, mais difícil do mundo na modalidade. E o Blumenau Futsal disputa a Liga Nacional. E fizemos grandes jogos, o ano passado fizemos uma excelente campanha, esse ano temos muitos problemas no começo, tivemos muitos problemas, a nossa equipe está se ajeitando, está se ajustando, e a gente vai, com certeza, melhorar, classificar, e quem sabe, trazer uma grande alegria ainda para o nosso torcedor. Contratações, ainda não temos nada de concreto, mas também não temos, não excluímos. Vamos com calma, daqui a pouquinho, quem sabe, novidades acontecem. Até agradecer aqui, Pedro Rude, só para responder a Pedro Rude, a pergunta do Rude, ele se machucou ano passado, no mata-mata contra a Copa Gril, uma grande aposta para esse ano, um jogador que a gente tem uma confiança enorme, um grande talento, e ele fez a cirurgia agora, no começo da temporada, e está passando por todo o tratamento, tanto aqui em Blumenau, como na cidade de Jaraguá do Sul também, com o nosso fisioterapeuta, com o Anderson aqui em Blumenau, e com o Junior lá em Jaraguá também, então ele está na fase final de preparação agora, inclusive essa semana, no começo da semana que vem, ele já deve estar voltando com bola, e a gente tem uma esperança que ele possa nessa reta final da Liga Nacional, poder já estar dentro da quadra para estar ajudando o Blumenau Fursal. Tem que comentar aqui, Xande, o Rodrigo Ferreti parabenizou o projeto do Blumenau Fursal, parabenizou você, Xande, como sempre dando uma aula de Fursal, comentário dele, palavras dele. Técnico de São Lourenço do Oeste, um grande profissional, uma pessoa muito especial, a gente conversou muito aqui, até falei para ele do projeto do Blumenau Fursal, que ele é um cara muito competente, fez um excelente trabalho em Seara, fez um trabalho em Tuporanga também, por onde passa ele deixa a sua marca, porque realmente é um cara muito preparado, e também da nova geração de treinadores. Um grande amigo, grande abraço, Rodrigo. O Eduardo Mendes Belo, manda, parabeniza o Blumenau Fursal pela aquisição da vaga da Liga Nacional, e em especial um grande abraço ao Xande, do Duda Belo. Obrigado, tudo de bom, amigo. Mais um comentando. Vamos a mais algumas perguntas aqui para finalizar, agora é mais palpitão mesmo, algumas perguntas para o torcedor, que eles querem saber opiniões de vocês. Quem é o principal treinador hoje, em atividade no Futsal Mundial? Mais diretamente, agora para a gente tentar finalizar, com algumas respostas para o torcedor. Na minha opinião, Eduardo Mello. Eduardo Mello? Alexandre Eduardo Mello. Alexandre Eduardo Mello, grande treinador do Futsal. Tem várias características diferentes, você aprende com todos, é muito difícil, é difícil cravar o melhor ou o pior, às vezes é uma temporada, às vezes o Lacerda vem fazendo bons trabalhos durante algum tempo, ano passado ele fez um trabalho maravilhoso, e vem fazendo esse trabalho no Pato Branco, que ano passado ganhou tudo, aqui dentro do Brasil, então, hoje, para estar falando sobre alguém, vamos falando do Lacerda, que realmente esses últimos anos ele vem fazendo um grande trabalho a nível de Brasil. Xande Marcelo, quem vai ser o campeão da Libertadores de Futsal e do Mundial Interclubs? Na opinião de vocês? Difícil, né? Difícil, grandes equipes, difícil para citar, né? Grandes equipes, né? Mas, tomara que fosse um brasileiro, né? A gente sempre torce, né? Porque chega naquele nível para estar jogando esse nível da competição, né? As equipes que vão representar, ainda tem a Libertadores para passar, que eu acho que o Corinthians vai representar também esse ano, né? Vem fazendo um grande trabalho lá também, o Bière, que também foi campeão em 2016, e também é um outro grande treinador hoje na atualidade, tem uma excelente equipe, tem uma bela equipe também, então eles também são, um dos favoritos, né? Que podem surpreender aí, fazer bonito aí, né? Para trazer o título para o Brasil. Trabalhamos com esporte e sabemos que é imprevisível tu falar de um resultado. Uma pergunta do internauta agora é referente ao futebol. Peru, finalista da Copa América. Antes da competição iniciar, possivelmente ninguém imaginaria o Peru na final. Hoje, na opinião de vocês, quem chega mais motivado para essa decisão e quem pode levar esse troféu? O Brasil ou o Peru? Pergunta do internauta. Eu acho que os dois, né? O Brasil esperando muito por essa parte competitiva, faz um bom trabalho desde que o Tite assumiu, mas o resultado, o resultado final, isso é muito cobrado, e eles chegam também com essa responsabilidade de fazer um grande final. E o Peru, que deu uma... pegou dois favoritos aí depois de uma primeira fase não muito boa, né? Tanto que o jogo contra o Brasil foi 5x0, vai ser um outro jogo totalmente diferente. Depois eliminou o Uruguai praticamente num jogo onde teve pouco ataque, ontem ele fez, quem sabe, o melhor jogo da Copa América daquele momento, fez 3x0 no Chile, um dos favoritos para entrar na competição. Então tem que analisar um geral, tudo só para não dar um resultado. Mas eu acho que vai ser um grande jogo, eles marcaram muito bem a equipe do Chile ontem, marcaram muito bem a equipe do Uruguai também na outra fase. Então vai ser um grande jogo e eu acho que os dois, para responder a pergunta, os dois chegam com uma grande motivação para estar disputando esse título. Na minha opinião, duas grandes equipes, duas grandes seleções. O Brasil, acredito, por ser, obviamente, a seleção brasileira, está um passo à frente. Tem jogadores, na minha opinião, tecnicamente, talvez superiores, mas o jogo é disputado dentro das quatro linhas e quem entrar com mais vontade, com mais determinação, tem muita chance de ser vencedor. Acredito que o Brasil vá vencer, mas que o Peru não vai vender barato, não tenho dúvida. Show de bola. Vamos à última pergunta do internauta. E essa pergunta eu achei fantástica, porque ela mostra um nível de um cara que entende de futsal, apesar de eu não conhecer. Ramon Diego Valtric, parabéns equipe do Gumenau, parabéns Xande, você é uma pessoa especial. Minha pergunta é para o Xande, quais as inovações táticas, tanto ofensivas como defensivas, você percebe na atual Liga Nacional? eu acho que isso seria um bom bate-papo, eu acho que uma boa mesa redonda para estar falando sobre isso. Eu acho que o jogo de pivô, a gente sofreu alguns jogos com o jogo de pivô, com algumas equipes que ainda jogam com essa, que não é uma inovação, mas as variações em cima desse jogo realmente é uma coisa muito importante, algumas equipes que jogam sem pivô, movimentando, jogando em quatro linhas, jogando com tabela, jogando com aproximação e fuga, as defesas, Jaraguá tentou fazer uma defesa por zona, algumas equipes que fazem um falso quadrante, que na época a equipe da Malve fez também, uma defesa às vezes por setor, às vezes uma defesa mista, que às vezes quando a bola fosse para frente, se tu passasse pela frente, se tu passasse por trás, às vezes mudava a defesa, às vezes a dinâmica de bola parada, a insistência de praticamente todas as equipes organizadas e planejadas para estar fazendo alguma coisa, isso realmente é muito importante, essa parte de edição de vídeo que cresceu, todas as equipes têm um estudo hoje, estudo das outras equipes, se a equipe vai estar jogando com defesa alta, com defesa baixa, com uma defesa individual, com uma defesa mista, com uma defesa por setor, a vantagem numérica, que é uma coisa que o Brumenau Futsal faz muito desde o ano passado, por causa do Ivan, e hoje o Dudu também já está fazendo isso, e outras equipes conseguem fazer isso de uma maneira muito bacana também, vejo o William hoje em Joinville também, começando a aprender para estar jogando com o pé também fora da área, o Dione na equipe do Pato sempre fez muito bem, então algumas, assim, não inovações, assim que eu estou explicando para ele, para o Ramon, mas algumas coisas bem feitas, assim, o time do Corinthians, assim, com uma variação com jogo de pivô, com jogo de movimentação, um pivô muito jovem lá, o Igor, fazendo uma excelente liga nacional, a equipe deles muito bem, eu pude acompanhar o último jogo deles, assim, uma equipe muito bem treinada pelo Bieta também, com essas variações táticas, o Joinville vai ficar muito forte agora, também, já estava forte, já veio de cinco vitórias, a gente enfrentou eles domingo agora também, uma variação de jogo, com pivô, sem pivô, com bola parada, o Jackson voltando, então, assim, o campo Mourão, que é uma, não uma grande surpresa, que nós jogamos contra eles ano passado, o Wesley pôde melhorar muito a equipe deles, pôde fazer uma, assim, escolher bem entre todas as equipes, parece que o Vitor Hugo está vindo para a equipe deles agora também, que é um outro excelente jogador, também tem essa variação, eles fizeram um pivô de fora também, e jogos sem pivô também, o Hernani, que fez uma parte final de Liga Nacional no passado, maravilhosa pelo Pato, também está comendo a bola lá também, né, então, assim, falando um pouquinho de quase todas as equipes, né, então, essa variação, essa inovação, né, eu não vejo, assim, tantas inovações assim, né, eu vejo algumas coisas sendo bem feitas, né, a gente viu as finais da, 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 do Campeonato Português, a gente bem fica e esporte, né, também com vantagem numérica, com jogo de goleiro, com jogo de goleiro linha, né, Deus parabéns pro Marquinhos Xavier, né, quando foi pra seleção brasileira, a gente fez os amistosos contra a Espanha, o Brasil jogando em quatro e linha, o Brasil jogando com vantagem numérica, pela característica dos jogadores, né, os jogadores também podem dar nesse momento, né, o Pito num maravilhoso momento, né, até pedir pro Marquinhos, a gente vai se encontrar amanhã aqui, pedir os jogos da seleção brasileira pra poder estar estudando, né, a variação também pra estar jogando com as bolas paradas, com a defesa sempre agressiva do Marquinhos, que ele sempre faz um bom trabalho, a gente já contou aí o trabalho do Marquinhos Xavier aqui desde 2000, 2001, quando ele foi treinador de Florianópolis aqui, sempre deixou a sua marca registrada, né, a sua competência, a gente sempre aprende muito com ele, ele sempre compartilhando material, informação, foi nosso professor na Escola Nacional de Treinadores, né, então, essas inovações, elas estão aí, então, esses aprendizados, então, sempre tem muitas coisas pra você estar compartilhando com os atletas, pra estar conversando, aprendendo, ensinando, né, e estar compartilhando com todo mundo, estar atento a tudo que está acontecendo, né, não só aqui, como também na parte da seleção e também, né, o Campeonato Espanhol, né, o Campeonato Português, também, o nosso Ron Calio, que aqui de Blumenau, foi campeão agora português, né, Benfica em cima do esporte, o esporte foi campeão europeu, né, ganhando do Cairate, né, também tem o Tainan, o outro brasileiro que jogava no Cairate, ele está se transferindo agora pro esporte, também, que é um outro cara muito talentoso, né, que a gente deseja sorte, deseja sucesso, né, então, a gente sempre está acompanhado, antenado aí, para estar aprendendo, né, e estar compartilhando com os atletas, né, então, isso eu acho que é muito importante, né, não sei se eu pude responder muito dessas inovações, né, mas eu acho que tem muita coisa sendo bem feita, que pode ser analisada, pode ser aprendida, pode ser estudada, pode ser passada, isso, né, aqui a nível de Brasil, como a nível internacional também. Bom, Felipe Monzani Borba, sua pergunta também foi respondida nesse contexto que o Xande apresentou para nós agora, sobre a questão de análise de vídeo, o Xande Melo é um dos maiores apreciadores dessa análise, ele pega o vídeo... A gente fez pós-graduação, Felipe, um grande abraço, a gente fez pós-graduação junto na CE em Joinville, 2014, 2015, hoje ele é técnico no Paraná, né, também da nova geração de treinadores, uma grande pessoa, um estudioso, né, grande abraço, meu amigo. Show de bola. Pessoal, agora vamos para as considerações finais, e até já traçar agora a reta final do Blumenau Fulssal no ano, pediria agora para você, Marcelo Weber e técnico Xande Melo, falar um pouco da reta final do Blumenau Fulssal em 2019, nesse segundo semestre, e falar um pouco agora das considerações finais, o recado para o torcedor, a opinião de vocês. Bom, o meu recado para o torcedor é o seguinte, a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar lutando muito, o Blumenau Fulssal vai crescer muito, quem ainda não ouviu falar vai ouvir falar muito da gente, a gente tem um grande projeto, o projeto, como a gente já frisou, não é para um ano, não é para participar dois anos, é para se manter na Liga Nacional, então por isso, todo o esforço, por isso a gente focou na estrutura, e não apenas no primeiro resultado, então algumas pessoas até criticam algumas atitudes, ou algumas caminhos, algumas direções que a gente segue, mas é pensando, é planejando, é no futuro, fazendo uma coisa mais planejada a médio e longo prazo, então o Blumenau Fulssal vai sempre ficar evoluindo, vai ser uma evolução, vamos evoluir muito, de agora, voltando, a nossa equipe fica mais forte, voltando o Rude, voltando os lesionados, agora a gente começou a evoluir, então para esse final agora de temporada, para essa segunda etapa na temporada, segundo semestre, a gente vai estar mais forte, a gente está buscando algo a mais no mercado, vamos esperar por enquanto, e estamos buscando sim, ainda não temos nada de concreto, mas vamos melhorar, e para o ano que vem, aí já fica uma coisa já mais clara, mais planejada, com que a gente já está até, inclusive planejando nomes, já estamos vendo eu, o Xande, toda a comissão técnica, vendo já a possibilidade para o ano que vem, então a gente está se antecipando, para que já consiga fazer melhor, para nós, principalmente para mim, a Liga Nacional, o Futsal, nesse nível que a gente está inserido hoje, é uma novidade, então a gente vem aprendendo também, aprendemos todo dia, e a gente, como todos, em uma fase de aprendizado, acerta e erra, estamos tentando errar o mínimo possível, para acertar mais, planejar melhor, e ter melhores resultados, é isso que a gente vem fazendo, esse é o meu recado, e agradeço, a participação, a colaboração, a torcida, e inclusive, as críticas, pessoal, a gente está aberto, para sempre, para aprender mais, e quem quiser participar, também é muito bem-vindo, um abraço a todos, e até a próxima. Eu só posso agradecer, que foi muito rápido, essa ascensão, esse início, do Brunelau Futsal, de 2017, uma equipe semiprofissional, para 2018, jogar uma liga nacional, e final de 2018, já ter a franquia, então, se queima etapas, e quando se queima etapas, existem acertos, existem erros, então, a gente está consciente disso, nós estamos conscientes disso, mas, além dessa consciência, essa, a procura, por soluções, uma solução, é esse projeto, a nível federal, de algumas pessoas, nos ajudando, para a gente poder fazer, o projeto, de uma maneira, muito bacana, para poder já fazer, a captação, já no final, dessa temporada, para dar uma condição, já diferente, para o Brunelau Futsal, uma condição, de planejamento, que ano passado, quando estávamos, terminando a temporada, e quando compramos a vaga, nós sentamos, planejamos, organizamos, e não conseguimos, trazer alguns atletas, alguns jogadores, por isso, essa valorização, da categoria de base, hoje, nós temos cinco garotos, com 19 anos, na nossa equipe, e esses garotos, vão continuar, a ideia é fazer, o sub-20, para 2020, continuar, com esse projeto, do Brunelau Futsal, sendo mais competitivo, sendo mais organizado, sendo mais planejado, com mais tempo, de poder, conversar com os atletas, já poder programar antes, agora, do caso dos reforços, nós conversamos com o Pica-Pau, o Pica-Pau está voltando, quando abriu a janela, ele está acertando o contrato dele, com a equipe da Itália, ontem, inclusive, eu falei com ele, ontem à noite, que ele é um cara muito competente, nos ajudou muito, aqui desde 2017, 2018, e todas as pessoas, que passaram por aqui, que vestiram a camisa, do Brunelau Futsal, que saíram daqui para uma melhor, estão equipes melhores, equipes no exterior, que se deram bem, aqui vestindo a camisa do Brunelau Futsal, então, essa nossa transparência, essa nossa verdade, para estar dividindo com todos, agora, nesse momento, acho que isso é o mais importante, desse agradecimento ao público, que no primeiro ano, a gente comentou aqui, do Galegão, por isso que foi feita essas perguntas, de 2 mil pessoas de média, 2 mil e 500, nas finais, 3 mil, ano passado, mais de 1 mil e 500 de média, da Liga Nacional, esse ano, sempre mil pessoas, 800 pessoas, nos nossos jogos, então, nós temos uma responsabilidade grande, com esse público, que gosta do Futsal, que acompanha, o esporte de Brunelau, então, quanto mais a gente tiver, essa responsabilidade, mais a gente vai ter, esse planejamento, essa organização, essa busca da estrutura, essa busca da transparência, para o Brunelau Futsal, ser um projeto de médio prazo, médio ou longo prazo, para a gente estar pagando, a vaga da Liga, acho que em 3 anos, a gente vai estar pagando, a vaga da Liga Nacional, para não fazer nenhuma loucura, hoje a gente está com o caixa negativo, muito do Marcelo, que tem essa condição, que bota o dinheiro, às vezes, do bolso dele, para estar equilibrando, todas as contas, então, porque a gente tentou planejar, no passado, e com a compra da vaga, nós não conseguimos, esse equilíbrio, da compra da vaga, e está fazendo uma equipe, mais competitiva, de mais qualidade, então, nós honramos todos os compromissos, com quem está conosco, tivemos muitas dificuldades, esse ano, de resultado, por causa das lesões, por causa também, da nossa competência, que não foi uma boa competência, nós também temos a nossa culpa, de estar jogando melhor, de estar marcando melhor, de estar decidindo melhor, em alguns momentos, só que isso é uma busca constante, do trabalho feito dentro, e fora da quadra, isso que nós queríamos compartilhar, com todo mundo, e agradecer, aos nossos patrocinadores, agradecer, ao Egípio, a nossa Fundação Municipal de Esportes, agradecer, em particular, ao Marcelo, a todos que fazem parte, do projeto, toda a nossa comissão técnica, todos os nossos atletas, que o Marcelo já fez, esse agradecimento, de às vezes, jogar machucado, com um elenco, enxuto, em elenco curto, mas, que em todo momento, está honrando, vamos dizer assim, a palavra, e acho que isso, que é o mais importante, para a gestão, ficar em primeiro lugar, nós vamos ter dificuldade, como todo mundo falou aqui, do nível da competição, como é difícil, jogar essa competição, com todas as equipes, hoje, do décimo, ao décimo, o nono lugar, são três pontos de diferença, para ver, como é que é o equilíbrio, da competição, então, a gente vai buscar, uma melhor competitividade, uma melhor intensidade, nos jogos, para a gente buscar, nossa classificação, que seria muito bacana, para essa segunda metade, do ano agora, depois, tem a sequência, do estadual, e em novembro, também tem os jogos abertos, de Santa Catarina, que nesses últimos dois anos, a gente foi bronze, tanto em Laje, em 2017, como em 2018, em, em, me ajuda? Os jogos abertos, jogos abertos, ano passado, foi em Caçador. Caçador, exatamente, então, essa é a nossa, essa é a nossa consciência, para nós estarmos melhorando, nós estarmos evoluindo, a gente falou aí, construção de arena, ou desde 2017, quando nós vimos que o ginásio estava cheio, nós já fomos atrás, tivemos reuniões com outras pessoas, para esse aumento do Galegão, tivemos poucas respostas, tivemos pouco apoio, né, mas isso não, é, não tirou as nossas soluções, de ir atrás de uma arena, ir atrás de um projeto social, para o projeto a nível federal, também para a construção da arena, para essa evolução, tanto para todos os esportes aqui, que tem cinco equipes hoje aqui em Blumenau, que jogam Liga Nacional, que jogam as principais competições, né, então, isso é muito importante para a cidade de Blumenau, né, então, o nosso torcedor que é sempre valorizado, como a gente sempre valoriza, e tem essa responsabilidade com todo mundo, então, um grande abraço a todos, que possam comparecer amanhã no ginásio do SESI, às 20h15, né, para ver, né, o treinador da seleção brasileira, a equipe de Carlos Barbosa, hoje que é vice-líder do campeonato, uma das melhores equipes do mundo, né, para estar enfrentando a nossa equipe aqui do Blumenau Futsal, e a gente poder competir contra eles, e fazer um grande jogo amanhã no ginásio do SESI. Bom, esse foi o bate-papo com o ídolo, com o técnico Xande Melo, e o presidente Marcelo Weber, para encerrar três situações, você que está acompanhando, siga a página do Blumenau Futsal no Facebook e no Instagram, acompanhe com a gente as notícias diárias, outro ponto que o técnico Xande Melo falou, amanhã, sexta-feira, Blumenau Futsal e Carlos Barbosa, 8h15 da noite, no ginásio do SESI em Blumenau. Você mora em Santa Catarina? Vem para Blumenau, que vai ser um espetáculo. E para finalizar, um agradecimento a esses dois, Marcelo Weber e Xande Melo. Sem esses dois, não haveria futsal em Blumenau. Essa é a grande realidade, e a gente vai seguir em frente, em busca de grandes resultados. Uma boa quinta-feira a todos, um forte abraço do Blumenau Futsal.